Agora quero ouvir vocês. Paulinho, bom dia pra você. Eu queria muito começar por essa fala específica do Ciro Gomes, né? Dizendo que ele tava falando ali com pessoas preparadas, imagina esse discurso na favela. Foi um tiro no pé dele? Como é que você viu isso? O negócio do Ciro, e tá, tão rolando montagens maravilhosas na internet, é que ele se mostra agora como o cirão do amor, o Ciro, que diz que vai pacificar o país. Ele é uma pessoa maravilhosa, um ser de luz. E tão rolando, e tá rolando isso com uma música, não me lembro se é do George Michael, um saxofone meio a la Kennedy, com amor, e aí corta e mostra o Ciro mandando as pessoas pra PQP, dizendo que vai dar porrada, dizendo que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Esse tá sendo uma das melhores montagens que estão acontecendo na internet. E no final das contas, isso traduz a falta de autenticidade. O que nós estamos vendo são candidatos, e esse hall aí que a gente acabou de assistir mostra muito isso. A falta de autenticidade dos candidatos. Eles são um na frente da população, e são outros completamente diferentes quando o microfone tá desligado, ou quando acontece alguma coisa, e eles mostram o seu verdadeiro temperamento. O Ciro se mostra de opopular, se coloca como opopular. E no final das contas, o que ele pensa mesmo é que na favela as pessoas não têm capacidade de entender nada. Essa é uma visão, que é uma visão que permeia boa parte dessa elite, desse establishment, dessas pessoas. Se você botar, se você falar isso lá com o pessoal que assinou aquela cartinha, vai todo mundo concordar com isso. No fundo, eles têm uma visão de que o povo é muito burro pra saber determinadas coisas, e é por isso que eles precisam tutelar a sociedade. Ontem eu tava conversando com o Roberto Mota a esse respeito, e nós citamos o Thomas Sowell, né? E o livro dele é A Visão dos Ungidos. São as pessoas que se acham ungidas, sábias, que têm condições de tutelar a sociedade, deixa esse povo da favela lá sentado, que eles não entendem o que a gente fala, e nós somos muito mais evoluídos do que eles. Então, eu acho que no final das contas, o Ciro cometeu uma espécie de ato falho que deixou transparecer um pouco dessa visão dos ungidos às claras. Muito bem, Paulinho. O Zui, além desse comentário a respeito dessa fala, pra onde você acha que vai o voto Ciro Gomes no eventual segundo turno? Eu acho que é bem dividido, viu, Paulo? Tem esquerda e direita. Pelo que eu ando conversando com pessoas, que eu te falo, que eu tento sair da bolha, a minha bolha da direita, e conversar com outras pessoas que não querem nem Lula, nem Bolsonaro. No caso do segundo turno, eles falam, olha, muitos falam, de jeito nenhum eu voto no Lula. O Lula não dá pra mim. Eles falam, saqueou o país, enfim, toda aquela conversa do dinheiro, que ele roubou, PT, a ditadura, as que financiou, enfim. E aí, no eventual segundo turno, o que eu vejo é que as pessoas tendem mais a ir pro Bolsonaro. em quem vota no Ciro no primeiro turno. Mas tá bem dividido, viu? Eu acredito que... E essa fala faz ele perder voto? Olha, quem vota no Ciro, minha gente, realmente eu não sei o que tem na cabeça. A família, a família dele e algumas pessoas aí que querem votar nele no primeiro turno porque gostam de se enganar, né? Porque gostam de jogar voto fora. Porque numa eleição, como a que a gente tá vendo, num cenário que é o Bolsonaro e o Lula, falar que vai votar numa Simone Tebbit da Vida ou num Ciro, é jogar o teu voto fora. É desperdiçar a possibilidade que você tem de exercer a sua cidadania, né? Porque votar nele é votar em nada, gente. Ele não tem chance alguma. Mas, enfim, essas pessoas que ainda o apoiam, eu espero que coloquem a mão na consciência. Porque, mais uma vez, o Ciro mostrou quem realmente ele é. Não é aquele paz e amor. Ah, não, porque eu sou pela paz. O país precisa de um governante, de um presidente que preste pela paz e não pela gritaria e pelo alboroço, como faz o Bolsonaro. Então, mais uma vez, eles mostram como eles não estão nem aí pro povo. Eles usam o povo pra chegar ao poder. E quando chegam ao poder, o que eles fazem pelo povo? Por exemplo, o Lula. O que é o Lula, que é o conhecido pai dos pobres, fez pelo pobre? O Bolsonaro estava em Foz do Iguaçu, gravou um vídeo mostrando um prédio inacabado, uma obra inacabada que começou na época do PT, de uma universidade, o nome da universidade é Universidade da América Latina. Mais uma obra aí do Foro de São Paulo. Vocês sabem quanto foi investido nesse prédio, que até hoje não foi concluído? 160 milhões de reais. Dinheiro que podia ter ido pra educação, pra saúde, pra geração de empregos, pra tirar esse pobre que eles tanto dizem se preocupar da pobreza. tá pra 160 milhões de reais. Pra onde será que foi todo esse dinheiro? Porque pro prédio não foi, senão já estaria concluído. O Bolsonaro, o que o Bolsonaro tá fazendo? Tá começando uma obra nova aí, uma ponte nova da amizade. Isso sim é cuidar do pobre. Não adianta nada no discurso falar por que eu vou cuidar de você, por que eu... Funcionar como pai, né? Porque as pessoas gostam de se sentir acolhidas. O brasileiro gosta muito disso, de paternalismo, do presidente, o candidato chegar e falar olha, eu vou cuidar de você. Não adianta nada no papo ser assim e na prática, ao invés de você dar esse dinheiro pro povo, colocar no teu próprio bolso. É isso que a gente vê com o PT, com o Lula, o que a gente viu com a Dilma, o Ciro Gomes pelo mesmo caminho, se tivesse hoje no poder faria a mesma coisa. Então, servem, esses atos falhos servem para as pessoas de fato ver quem é quem. Porque a imprensa, ela tenta passar uma imagem do candidato, mas o próprio candidato nas suas atitudes mostra quem é quem. E por isso que as pessoas, os ministros do Supremo Tribunal Federal e tantos militantes aí que se dizem jornalistas, querem e apoiam a censura das mídias sociais, a retirada de vídeos que eles não gostam, consideram ofensivos. Por quê? Porque se torna difícil manipular a notícia. Se hoje a gente não tivesse internet, como esse vídeo do Ciro estaria circulando? Como as pessoas teriam oportunidade de ver quem é verdadeiramente o Ciro? Por isso que eles se incomodam tanto e querem a todo custo cortar aí, né, o alcance desses vídeos, retirar publicações alegando que são fake news. Mas... Olha, eu não quero de maneira nenhuma provocar o ursão e a zoia aqui. Mas senti uma certa soberba no ar, né? Paulinha? De ambos aqui. Em relação a Ciro Gomes. Ao voto do Ciro Gomes. Ah, quem vota no Ciro? Senti soberba. Por quê? E a soberba precede a queda. Essa é a frase, essa frase que quem fala sou eu. A soberba precede a queda. Tu tá pegando as minhas frases, hein, Vocês sabem quem vai decidir essa eleição, ursão? Olha nos meus olhos aqui. É o sapatênis, irmãozinho. O Paulo. O sapatênis, eu tô falando sério. O sapatênis, sabe aquela pessoinha que tem aquele nojinho estético? É a minoria, Paulo. Segundo turno. Vai contar. Se o Bolsonaro não tiver, irmãozinho, você não sabe o que vai acontecer nesse país. Você vai votar em quem? Esse vermelhinho aí tá entregando, tá? Querido, eu vi especificamente. Se for nessa lógica, Azul me entregou. Não, querida, não. Eles estão rogando o sapatênis em Rupo Lula. Não tem estratégia aí. Eu sou republicana a partir do Trump e esse aqui é comunista. Vamos ver se você é um cara da extrema esquerda, comunista, da maneira como você é. Comunista do Foro de São Paulo. Se você consegue agradar um pouco mais os sapatênis. Os ciristas, por favor. Mas os ciristas não são bem sapatênis, porém o ciro, de fato, quer pegar esse público também. O ciro tá de olho naquele nem-nem. E hoje, o público do ciro, segundo as pesquisas, eles migram, na sua maior parte, para o Lula e não para o Bolsonaro, como foi dito. 66% dos eleitores ciristas, quase 70%. 66% vão para o Lula e só uns 20, 25, talvez 30 para o Bolsonaro. Mais que o dobro irá migrar para o Lula, dos eleitores ciristas. E no geral, se você pegar todos os candidatos, o Lula vai ganhar mais ou menos 50%, 52%, 55%, dependendo da pesquisa de todos, Simone e Ciro juntando os outros. E o Bolsonaro vai ficar uns 20 pontos atrás, se você somar todos, nessa entrega de pontos que seriam desses outros candidatos. Então, óbvio que esses candidatos de centro hoje estão sendo bons para o Bolsonaro. Graças a eles, o Lula é que tá perdendo mais votos e não o Bolsonaro. E é graças a eles que a eleição tá sendo levada para o segundo turno. O Ciro, óbvio que ele cometeu uma tremenda gafe ontem. E essa gafe, ela não tá sendo mostrada só em rede social, como foi dito. Ela tá passando em todos os jornais da grande mídia. Tá todo mundo mostrando isso. Até porque não é a primeira gafe do Ciro Gomes. O Ciro Gomes, ele é recorrente em gafe. Em eleições, teve uma muito famosa, que foi em 2002, quando ele fez aquele comentário sobre a Patrícia Pilar, que a gente já disse aqui, que ela só serviria para dormir com ele. E naquela mesma eleição, ele chamou um eleitor de burro na Bahia. Então, ele tem um histórico de ser temperamental e de cometer gafes que custam votos. Porque são gafes que fazem com que ele precise depois passar o resto da eleição se explicando. Em 2002 foi isso. Em 2002 era uma eleição que tinha Garotinho, tinha Lula, tinha Ciro Gomes, era uma eleição muito disputada. Tinha o Serra também. E ele cometeu essa gafe e acabou em quarto. Qualquer um podia ir para o segundo turno, ele acabou em quarto. E dessa vez, mais uma vez, ele cria uma agenda negativa. Porque agora ele vai ter que passar o resto da campanha, porque isso vai ser explorado por um mês tranquilamente, explicando essa fala. É uma fala elitista de quem parece menosprezar aqueles de menor poder. Menospreçou. Parece. Porque se a gente pegar o perfil dele e as propostas, são todas muitas visadas nesse público que agora estão querendo dizer que ele menospreza. porque ele como político não menospreza esse público. Mas ele cometeu essa gafe, é uma pessoa muito professoral e elitista e agora vai ter que pagar o pato. Eleição vai custar voto e vai custar agenda negativa. e vai custar